Acordei com a ressaca da gota serenha Eita ressaca da peste É o japonzinho da gaturinha Só na sapotezinha E só nem a esse japonzinho Eita ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho se larga Tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Ó só que louco A noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Ó só que louco A noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Sua bunda balança Com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Sua bunda balança Com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Como foi que essa mulher apareceu aqui Pra mão do bim Sua bunda balança com o jitinho ela dança É na pegada do Japão Sua bunda balança com o jitinho ela dança Sua bunda balança com o jitinho ela dança Sua bunda balança com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jitinho ela dança Eita galega safado Só na safadezinha Chega bebê Tua lisa, entra já atualizando Eu já consegui da Cachoeira, meu patrão Em nome de sua música, ré Vamos, 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 vamos Ramonubi, tá sem N.M. Eu já consegui da Cachoeira, meu patrão Eu já consegui o braço dos varedão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném 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 É o japonzinho É o japonzinho da cajueira, meu patrão É o japonzinho do braço dos varedão Amor do beat É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Vem na pegada diferente, mim é o imperador Vou aqui soprando na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virá-la do camaré A mula até gostosa, ela é professada e mais Ela vem me seduzindo, é boleza e dá pro paz Ela é envolvente, seduzente Assentada, diferente Mexe até com atuar falando Como ela entra pé queten Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Sabe que o imperador, papai É som de baredão Eu tô aqui sofrendo da solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bolada é gostosa, ela é profissada demais Ela vem me seduzindo, é bom lhe sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela acha pequeno Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Volta rapariga com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Volta rapariga 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 RIT CEDES de Aralimpi na Pertabuca RIT CEDES de Aralimpi na Pertabuca Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, vai ligar Sou pai Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos o chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um patinho debochado A pisadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos o chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pisadinha do deboche Quero um patinho debochado Debochado A pisadinha debochada Debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos o chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um patinho debochado A pisadinha debochada Ela dá aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos o chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pisadinha do deboche Joga mais uma, papai Chama! Chama, que chama, que chama, chama Pau, meu filho Chama, 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 chama Bela de si eu assim dela Mas eu prefiro o corpinho dela É proque, proque, nela No contato em reserva Vem proki, proki nela, no contato em reserva Vem proki, proki nela, no contato em reserva Vem proki, proki nela Vem proki, proki nela, no contato em reserva Vem proki, proki nela, no contato em reserva Chama meu sovinho, Wesley Sede Alô, maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Lopes Gifo, alô Ale, alô Arthur, tamo junto, papai Vem proki, proki nela, no contato em reserva Você não tem ideia, comeia sentadinha dela Bibi, se é uma cindelera Mas eu prefiro o corpinho É proki, proki nela, no contato em reserva É proki, proki nela, no contato em reserva No contato em reserva, é proki, proki Chama! É proki, proki, proki Proki, proki nela, no contato em reserva É proki, proki nela, no contatinho dela Chama meu sovinho Ah, chama! É pra tocar no Paredão Alô, Jackson Santana, tamo junto, meu papai Chama! 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 Só um dos corações Me escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor Só liga me chamando e me dizendo Que essa noite tem Muita pretensão Nós dois do seu colchão Me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me chamando Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Bota na pegada de Japãozinho aí, meu patrão Oxê Tá errado Vai! Aí tá certo Meu patrão Desse jeitinho É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O carro dos paredão Daquele jeito Ramando o pito Vai! Moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar E se ouvir Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Show! Eu e o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O braço dos paredão Ramando o pito Show! Sem parar de cotear Ó! Moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar E se ouvir Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Vai! Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O braço dos paredão Show! Ramando o pito Sua música é bom do gol Então se mora meu parceiro Digo já Bateu, Ligê Eu e o Japãozinho da Cachoeira Eu vou te levar pro cabaré Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um design Tinha um som de mala Quando eu ligo o paredão Vou botar a mão no chão Eu quero ver novinha na frente No paredão Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um design Tinha um som de mala E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente No paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena Do caralho Me deixou cheio de vontade Eu fico senta Bora, Tiope Bora, Tiope Bora, Tiope Bora, Tiope Que saudade Eu fico senta É que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um design Tinha um som de mala E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente No paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu fico senta Toca aí que da mídia Pode dar pra R.S. Você tá no de novo Eu fico senta Você tá no de novo Eu fico senta Você tá no de novo Tritou que é seu treino Só que você respeita Estão no de novo Estão no de novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na frente do novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na frente do novo Vou jogando uma jaca nele e rebolar bem de sozinho Vou jogando a bunda nele e rebolar bem de sozinho Vou jogando a bunda nele e sentando um macetinho Vou jogando a bunda nele e sentando um macetinho Sentando um macetinho Ficou pra mim falando que tá com saudade Ficou pra mim falando que tá com saudade Foi do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Foi do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Ele me ligou falando que tá com saudade Ele me ligou falando que tá com saudade Da sentada, do beijinho E da sacanagem, da sentada, do beijinho E da sacanagem, da sentada, do beijinho E da sacanagem, vai colocando em mim Vai soltando em mim, então vai Vai colocando em mim, vai soltando em mim Hoje eu vou no toque, eu vou chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Hoje eu tô no toque Hoje eu vou no toque, eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Hoje eu tô no toque, eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Soca, 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 ah Então vai, soca, bota Soca, soca, soca Plague tudo, plague tudo, soca, soca no bobo Tem plague tudo, plague tudo, tem soca, soca no bobo Então plague tudo, plague tudo Vem PJ, é um prazer ter você aqui Junto e misturado Se o som é macio, você vai gostar Se ele tá rolando e não pode parar Já está na roça, é assim Segura minha mão que você roda o caminho Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se jogando facinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai trovar Vai dança assim pra mim Se jogando facinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar É do piseiro Da brisa Se o som é macio, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça, é assim Segura minha mão que você roda o caminho Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se jogando facinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim Se jogando facinho Vamos juntos Já nega Já nega O piseiro vai bombar Valeu Valeu, brisa Estar Certo, tamo junto Obrigado, CJ Vem comigo Vem comigo Vem comigo Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu sinto, sinto, sinto Sinto sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu sinto, sinto, sinto Sinto sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Ah, é me cidadanei Mas não confunda Ejei, ejei, ejei E bate, 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 bate E não me estrada Ah, é me cidadanei Ah, ah, ah Uou, todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu sinto, sinto, sinto Sinto sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu sinto, sinto, sinto Sinto sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Ah, é me cidadanei Mas não confunda Ejei, ejei E bate, 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 bate E não me estrada Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade Impronar por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama na pressão Chama no pisouro do papai Vai Cê é uma banda É nosso teclado papai Segura a pressão Dos paredões aí E se é macio Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai Quando a balada acabar Quando o teu corre passa Bona ressaca de saudade E implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Oh, oh, vai, vai, vai Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Sebra do pisou Sebra seu papai Sebra seu papai Sebra seu papai Se te apresenta os valedões, vai Solta o peão de paredão E é uma banda E é um Rogério Gostoso Gostoso Gata não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E não quero me entregar Gosto muito de te ter Pesa de estar com você Sabe que eu sei provocar E não pede pra eu parar Fede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido se apaixonar 1, 2, 3 E senta com força Fede a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Vangelinho te excita Senta com força Fede a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Vangelinho te excita Chora que é E é um Rogério Oh Gosto muito de te ter Deve de estar com você Sabe que eu sei provocar E não pede pra eu parar Até que sinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar 1, 2, 3 E senta com força, mete a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogelinho te excita Senta com força, mete a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogelinho te excita E quem tá no comando do PT É o Caio DJ Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras, botada nas cefadinhas Só nas cota, nas cota, nas cota, nas cota É as putarias, é só botada nas cota, nas cota, nas cota, nas cota Tá leve o capitão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau